Crayon é o giz de cera Charcoal, eu não vou saber dizer em português o que é, não sei se é giz de cera, se é outro carvão, ou outro tipo de carvão E noise, que é poeira ou barulho Aí aqui tem a ferramenta de pintura, os pincéis que simulam watercolar, aquarela Pintura a óleo e india ink, que é a india ink se não me engano é nanquim India ink se não me engano é nanquim E todos os shapes Eita, exigi um pouquinho Aqui óleo painting E a watercolor Transparência Densa Esfumado A gente apply Watercolor brush Run color edge watercolor Watering Acho que é molhado Uma coisa assim Tem que fazer em textura Esse aqui que eu não sei o nome E esse aqui em japonês, acho que foi alguma coisa que eu devo ter importado Beleza Aí tem aqui também as propriedades Então a gente tem várias opções aqui em propriedades As ferramentas de traçado são as mais São as que tem mais propriedades que a gente pode ativar Beleza O Airbrush Então tem o Hard O Soft Highlight Não aparece nada assim não Mas é assim mesmo Shadow Spray Tone Scrapping Honeyclaw Spray E O Droplet É Aqui são as ferramentas de decoração Então a gente tem efeito Eu não vou olhar todos Porque Pela quantidade pode ser que demora para ver tudo Então só ver algumas coisas Né Uma duas de cada A de rachuras Heading Clothing Pattern Pattern Tá bom Não deu para ver direito Flower Flores Esse aqui acho que foi o que eu acrescentei Esse aqui já vem padrão Vegetable Então aqui tem acho que é flor isso aqui né Aí tem folhagens Tem grama É Artificial Arame farpado Aqui é Cascalho Entulho Os naturais Aí tem aqui um arco-íris A galera LGBT O Aqui acho que é chama Flame né Chama Tem rochas Isso aqui é Pequenas rochas Os rostones Pequenas pedras Nuvens Nuvens Então tem Sandy Cloud Que é poeira de Nuvem de fumaça E A E Rullet Que são linhas Então Tem ali em zigue-zague Deixa eu dar um Em zigue-zague Aqui é um do lado Zigue-zague é de baixo A gente tem essas opções também na Na gpn Nas outras canetas Que é pontilhado E tracejado Aí depois vem as borrachas Eu vou ter que colocar alguma coisa aqui Para desenhar Para poder Testar a borracha Então nas borrachas Ele tem a hard Que é uma borracha dura A mais usada A soft Ela Apaga assim por Quando você bota pressão Ela apaga com mais força Quando você só dá uma passada Ela só dá uma Uma enuviada A rugosa Também é parecida com a hard A de vetor Que é usada para a camada de vetor É Mas aqui também você tem a opção de vetor Vetor A gente vai ver essa função Quando a gente se dá a camada de vetor Múltiplas layers Aqui ela apaga em todas as layers E snap eraser Ela tem um snap na borracha Alguma coisa assim Uma borracha com snap Aqui É as ferramentas de blend Se não me engano é blend Aí tem um blend Que meio que esfumaça e espalha O branco com o escuro Do escuro com o claro A blur que mancha Um pouco Do shape Que aí fica Menos exigente Dá uma manchada Fingertip Fingertip É o que eu puxo A tinta Eu dou uma espalhada Eu não saio puxando A ironicolor Fever Ela meio que dá uma puxada também Mas ela tem uma texturazinha A shooting watercolor No colo Já Também dá uma puxada Mas é bem diferente E a stamp Eu acho que não vai funcionar aqui Essa stamp também eu não uso muito Eu acho que é copy stamp É para você ter que usar o alt Marcar onde você quer E aí ela copia É o carimbo Isso Agora eu lembro É o carimbo Ela faz uma cópia do objeto Ok Aí depois vem o Balde de tinta Que é o preenchimento Deixa eu fazer um objeto aqui Para não preencher a folha toda Então o preenchimento você pode Fazer de diversas formas No meu fio Escolher a ferramenta e dar um clique Selecionar E usar aqui Ou Selecionar e se não me engano usar aqui Alt Del Que ele preenche também Deixa eu preencher Aqui Aqui é Degrade O gradiente O gradiente O gradiente Essa conta online aqui Eu não vou falar sobre ela Porque ainda não descobri o que que ela faz Eu baixei o manual mais recente Para dar uma estudada para ver algumas ferramentas Que eu não mexo muito Para depois num vídeo futuro Eu explico Essas coisas que eu não consegui explicar Ok Então aí o gradiente E após ferramentas São as ferramentas de linha Que é a Figuring Então a gente tem a linha Reta E a gente pode colocar ela Livre Ou em ângulos de 50 45 50 graus Você escolhe Eu deveria só estar atuando aqui em ângulo de 45 graus Aqui Aqui eu tenho shapes também Anti-aliase Que é o Que ela não fique aquele serrilhado Curva Também funciona com ângulos De 45 graus É só eu Acionar a opção Aqui também vai funcionar com ângulos de 45 graus Mas aqui já funcionou melhor Poliline Continuous Curve Aqui ela vai fazendo curva É a Poliline que faz curva Faz curvas mais A Poliline faz curvas mais acentuadas Com quina E a Continuous Curve Ela faz curvas menos Vivas Mais suaves A laço de preenchimento Ela cria um preenchimento Uma seleção do preenchimento Retângulo Eu mudei aqui o shape dela Cria retângulo Aí você tem para as opções dessas aqui Retângulo Elipse Polígono Você tem essa opção aqui Que é aspecto rádio Que ele vai criar Com todos os lados iguais Start from center Que vai criar a partir do centro E adjust after fixed Ou seja Depois que eu crio Crio Quando eu tiro O cursor de cima da mesa Quando eu tiro De cima da mesa Eu posso girar Ou quando eu solto o botão do mouse Eu posso girar E aí eu clico de novo E ele fica naquela posição E todas essas ferramentas Tem essas opções aqui Start from center Aspect type E adjust from Aqui Como não está aí Não dá para ver ela girar Mas ela tem essa opção De girar A polígono Eu também acho que Eu posso escolher os lados A quantidade de lados Do polígono Aqui está com 6 lados Vou dar uma empada aqui Tem 6 lados Eu posso colocar mais lados E criar um polígono Com mais lados Com mais lados Com mais lados Deixa eu contar aqui O padrão 6 A próxima ferramenta É de corte Ou é a de quadros Então a gente tem A ferramenta corte E quadros Então você tem um quadro Ele vai criar essa camada aqui E você vai Aí você pode cortar Tem duas opções de corte Aqui mas é a mesma coisa Tá Você pode deixar uma fixa Para 45 graus Você vai cortar em ângulo De 45 graus E a outra Com um corte solto Por exemplo Eu posso fazer cortes Em qualquer ângulo E a outra Eu só vou fazer cortes Ou em 45 Ou em 90 Graus Ok As outras opções de quadros Que eu tenho É poligonal Eu posso criar um quadro Com formato qualquer E a mão livre Também Também Certo Essa opção aqui Criar de New Folder Ele vai criando Cada quadro que eu fizer aqui Ele vai criando Uma pasta diferente Se eu marcar aqui Add Add to Select Folder Ele vai criar Nessa mesma Essa mesma pasta Que está aqui selecionada E essa opção vale Para todas as opções de quadros Aqui também tem aqui Create New Folder Ou Select Folder Por exemplo Eu fiz aqui aquela vez Toda vez que eu corto Ele vai criar Ele está criando Na mesma página Porque no corte Se não me engano Ele está para criar Na 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 mesma frame Aqui Acho que é ele Que ele separa Aí ele separa Essa segunda opção Aqui ele vai Criar também Só que sem nada dentro Somente a pasta E aqui Ele corta Na camada Que está selecionada Ok E aí